E eu já tô sem estrangeiro É normal, vou dar corujinha Cuidado de vocês Mas você não recebe E que Fala mais uma E mesmo sem saber Mas eu sou e bom Mas vocês são E que Fala mais uma E de vocês E que Fala mais uma E que Fala mais uma E que Fala mais uma E que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL